Tem mesmo? E já tá fazendo show adoidado, já tá com a agenda cheia, tá com o plano de voltar a gravar um disco fora? Me conta um pouquinho como é que tá a vida. A coisa agora tá assim, desde que eu cheguei eu tô agora dentro da gira nacional. Eu fiz agora antes da Copa no Estado do Espírito Santo, ali no Teatro Carmélia, há dois dias, sexto e sábado. E agora nós estamos encerrando a temporada de inverno aqui na Baixada Santista, aqui em Santos. Vocês vão estar sexta-feira no Teatro Municipal de Santos? Isso. E como é que vai ser? Aí sim vai estar a banda toda. Quantas pessoas na banda, Rob? Bom, nessa contratação aí do fim de semana em Santos, eles estão me levando sozinho. Sozinho? Eu tô achando, não sei que eu tô com a cabeça na banda então, que é a última vez que você veio, você veio com a banda. Mas é você então que tem o violão maravilhoso? É, justamente. É Rob Sominguel, duas mãos e um violão. E é muita coisa, viu? Duas mãos e um violão. Ele já foi considerado o melhor violonista do mundo pela crítica europeia, viu? Tem vários TVs lá. Já lançou aqui, Robson? Já tem aqui agora, tem um TV ou ainda vamos ter que esperar? Bom, a plateia, né? O público vai ter que esperar um pouquinho. Desses 22 discos gravados, tô fechando agora com uma gravadora aqui em São Paulo. Vamos ver se eu consigo até quarta-feira a confirmação pra fechar com a gravadora Velas. E a do nosso amigo e o joelhinho. Estamos fazendo uma negociação muito interessante ali. Vamos ver como é que vão sair os projetos de mídias radiofônicas, pra gente ver se sai com o primeiro CD aqui. Pô, gente, vai sair. Só vai que eles não são bobos, o pessoal da Velas, né? Então vamos lá, Robson. Telefone pra show e eu quero ouvir o que você vai tocar aqui com esse repertório. Bom, o telefone pra show eu vou deixar com vocês o 4-4-9-9-9-6-5. Fácil de guardar na Magno... 4-4-9-9-9-9-9-6-5. A Magnoção é loja e escola de instrumentos musicais também. Temos uma escola ali grande com 28 cursos à disposição, 26 funcionários e vamos ali quebrando tudo. Olha lá, 4-4-9-9-9-9-6-5. E nessa sexta-feira ele está no Teatro Municipal de Santos. Robson, então agora é com você, mostre tudo. Bom, nesse festival de Santos nós vamos fazer um pouco do que nós chamamos de o nosso lindo Jazz Brasileiro. Bom, nesse festival de Santos nós vamos fazer um monte de música. Não é um pouco do que nós chamamos de música. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.